Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde Sua, com um dia cheio de novidades. Daqui a pouquinho começa a nossa Roda da Fofoca, com os bafões do Felipe Campos, informações do Thiago Rocha e os buchichos do Vladimir Alves, tá? E novidades sempre quentíssimas. Olha, gente, mas antes de tudo, vamos fazer a nossa primeira página. É uma notícia que acabou de chegar aqui. Uma pequena cidade nos Estados Unidos está apavorada porque uma menina morreu ao ser atropelada na rodovia e foi vista vagando pelas ruas semanas depois. E os moradores relatam que o seu corpo foi enterrado pelo pai em um cemitério indígena da região chamado Cemitério Maldito, onde uma lenda diz que o lugar possui o poder de trazer as pessoas de volta. Nossa, gente, dá pra imaginar a dor desse pai, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa, mas o problema é que pelo que estão dizendo aqui, a menina não voltou exatamente igual. Ai, chega, né? Disso, chega disso. Isso tá parecendo um filme de terror. Ainda bem que chegou a hora dos brincadinhos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem medo, né? Quem? Ah!